Quando em meu leito deitei Sonhei que fui ao infinito Lembro que no sonho adentrei Lindos portais no paraíso Vou contar alguma coisa Que no sonho aconteceu Nas celestiais noções de Deus Foi um sobrenatural Parecia ser real Pois sonhando eu entrei no céu Na sala do banquete Cheguei e pude ver A grande mesa Muito emocionada fiquei Pois nunca vi Tanta beleza Fui a sala das fontes A minha entrei Cheia de contentamento Chorei Foi um grande privilégio Sonhando escutar O coral dos redimidos Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Cordeiro que venceu Santo, 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 Santo Santo é o Cordeiro que venceu Vi o trono branco de Deus Vi o Cordeiro Eu vi a grande tripulação Eu vi a noiva imaculada Pelas ruas eu passei Pelas ruas eu passei Em ouro eu pisei Árvores da vida Eu vi Não consigo esquecer O que pude contemplar Eu quisera outra vez Soñar